Música Nesses últimos quatro anos nós fizemos um trabalho importante para a cidade, enfrentamos um momento desafiador da economia do país e conseguimos ampliar a capacidade de investimento do município, trazer investimentos em áreas importantes como a saúde, educação, área social. Iniciamos grandes projetos e o meu objetivo é garantir a conclusão de tudo aquilo que nós iniciamos num próximo mandato, tendo a oportunidade de mais quatro anos para concluir esses trabalhos na área da saúde, por exemplo, o Hospital dos Chivadores, que nós concluímos a obra e agora vamos entrar numa fase de implantação. As obras da entrada da cidade que são tão sonhadas e aguardadas pela população durante esses primeiros quatro anos nós buscamos viabilizar um projeto, elaborar uma solução, buscamos recurso, fizemos o licenciamento ambiental, fizemos a primeira licitação e iniciamos as obras pelo Jardim São Manuel. Nosso objetivo qual é? Entregar a obra da entrada da cidade nos próximos quatro anos. O VLT é da mesma forma, quando assumiu a prefeitura nós não tínhamos um tijolo colocado na obra do VLT. Hoje são três estações prontas, mais três estações que serão concluídas até o fim do ano e o nosso objetivo é entregar no segundo governo também a segunda fase do VLT que vai levar a população para o centro da cidade. São desafios importantes na administração pública, é fundamental que haja a continuidade para que projetos grandes possam ser viabilizados, possam ser concluídos e nós vamos trabalhar nessa direção. Acho que quem enfrentou esse momento desafiador do país nos últimos anos, esse momento de desafio econômico, está preparado para enfrentar qualquer desafio nos próximos quatro anos. Por isso eu me sinto ainda mais preparado para ser um prefeito melhor nesses próximos quatro anos, trabalhando pelas prioridades que são fundamentais para o desenvolvimento de Santos e, consequentemente, de toda a Baixada Santista, já que nós somos uma cidade polo e é muito importante que nós tenhamos também essa visão do desenvolvimento regional. Governar é escolher diariamente. A área da saúde, da educação e a área social são prioridades absolutas, porque no momento de crise, no momento de desafio econômico, quando as pessoas perdem o emprego, elas precisam saber que podem contar com o poder público. Seja na área da saúde, quando o cidadão perde o emprego, perde junto o plano de saúde, ele busca o atendimento no SUS, na rede pública de saúde, e é preciso estar de portas abertas e com qualidade para fazer esse atendimento. Na educação, da mesma forma, quando há necessidade de tirar o filho, por exemplo, de uma escola particular e matricular na escola pública, e, aliás, Santos é reconhecida pela excelência da rede municipal de ensino, nós precisamos estar de portas abertas. Então, quando a gente menos arrecada, é quando a gente tem que prestar mais serviço. E nós vamos seguir em frente com essas prioridades, cuidando das pessoas que mais precisam. Esse será o nosso objetivo principal. Não há como pensar o desenvolvimento das cidades de forma isolada. Nós vamos numa região metropolitana, onde as cidades vizinhas, as políticas, as ações das cidades vizinhas interferem em Santos e a recíproca também é verdadeira. Então, portanto, é fundamental que as ações possam ser articuladas. Aqui em Santos, nós fazemos, por exemplo, um atendimento na área da saúde, que é regional. Nós temos equipamentos que atendem quase 50% de pessoas de fora da cidade, como é o caso do UPS da Zona Oeste, o caso da nossa UPA Central. Nós temos essa responsabilidade em nível regional. E nós temos que continuar avançando nas políticas metropolitanas, contando com a colaboração do Estado e da União nessa direção. Porque é muito importante que nós tenhamos os recursos do Estado, que nós tenhamos essa união dos prefeitos em torno daquilo que é relevante. Nós tivemos já amostras importantes. Muitos recursos foram obtidos nesse primeiro mandato, tiveram aí a participação de todos os prefeitos da região. Porque nós fomos reivindicar de forma regional. Nós estamos enfrentando essa questão fazendo uma grande reestruturação no sistema público de saúde de Santos, que já é uma referência demandada pela população, não só de Santos, mas de toda a região. Mas nós construímos 10 novas policlínicas, na Alemoa, no Bom Retiro, na Vila Nova, no Caruara, na Ponta da Praia, na Aparecida, no Morro São Bento, no Morro Santa Maria, novas policlínicas climatizadas com mais conforto para atender a população, fortalecendo a rede de proteção básica. Na rede de urgência e emergência, nós construímos e entregamos a UPA Central, que funciona ali na Joaquim Távara, Corro a São Paulo. Estamos construindo a UPA da Zona Oeste e vamos entregar a UPA da Zona Leste. E o Hospital dos Estivadores, que foi completamente reformado e ampliado e concluímos a obra e agora vamos entrar na fase de implantação. Além das obras, valorização do servidor da saúde, os enfermeiros tiveram uma grande valorização nesse primeiro governo. Tecnologia, hoje nós temos prontuário eletrônico e avançando nas novas tecnologias para que a gente possa ter um atendimento de mais qualidade e um atendimento humanizado, o que é fundamental na área da saúde. Olha, esse é um grande desafio. Nós temos a necessidade de fortalecer as boas parcerias. O município tem a maior parte dos seus recursos comprometidos com custeio e folha de pagamento. Então é fundamental ter boas parcerias com o Estado. Eu tive nesse governo uma relação muito positiva com o governo do Estado, com o governador Geraldo Alckmin, buscamos também recursos em nível federal. Aqui, para viabilizar parcerias, nós não identificamos bandeira partidária, interesse político. Os interesses da cidade sempre estiveram acima de qualquer questão de ordem política. Por isso, nós conseguimos viabilizar as maiores parcerias, os maiores volumes de recursos nos últimos anos, nas últimas décadas em nossa cidade, tanto com o Estado quanto com a União. Em um momento de crise, você exige mais do gestor público. É preciso trabalhar mais, é preciso trabalhar melhor, é preciso utilizar a criatividade e continuar no processo de enxugamento da máquina administrativa. Nós estamos reduzindo cada vez mais a máquina da prefeitura, cortando despesa e nós vamos dar sequência nesse trabalho, justamente para que a gente tenha mais fôlego para fazer uns investimentos que são prioritários para a cidade. Legenda Adriana Zanotto